Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje eu trouxe aqui um vídeo para mostrar o que que vamos poder fazer com a perda dessas folhas. Estavam lindas essa minha orquídea e as raízes, vocês estão vendo, tão grossas, tão verdinhas, mas de repente apareceram cortadas aqui. Eu acredito que pode ser lesma, que eu andei achando algumas lesminhas por aqui, aqui embaixo, no canteirinho aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer algumas armadilhas, que tem armadilha com fubá, que a gente coloca, elas comem e aí ficam, a barriga fica tão cheia que ela morre. Então, eu vou ver o que que eu vou poder fazer. Estava aqui, inclusive, com os mocotes aqui, para poder continuar para florir e aconteceu isso. Então, vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês o que que vai, o que que eu posso fazer. Se eu vou pôr no CTI, mas eu tô achando que vai acabar sendo isso mesmo, a melhor maneira. para começar, gente, eu quero mostrar para vocês as ferramentinhas que eu comprei lá no Toninho, no eletrotubus Toninho. Olha que bonitinhas, são mini ferramentinhas para jardinagem, que eu acho que a gente, que todos precisam ter, né? Então, eu vou começar a usar pela primeira vez, ó, e vou tirá-las aqui, para que possa manusear direitinho os meus vasinhos, né? Nessas orquídeas, né? E também nas rosas do deserto que eu plantei, né? Que comprei. Então, olha que fofa, tudo pequenininho para poder tirar sem machucar. Então, aqui, eu vou devagarzinho, eu vou tentar soltar, né? Olha, essa aqui tá bem presa até aqui, ó, na... Nessa... Esse vaso, ele é de parede, né? E eu acho, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é a troca de substrato. Então, eu vou tirar... E se apegar toda, ó, devagarzinho, sem ferir. E tá realmente, olha, elas estão bem aderidas aqui na borda, mas eu... Eu preciso de puxar, porque eu vou ter que tirar esse substrato. Olha como que... Né? Elas estão fortes, tão bonitas, mas... Como que pode, né, gente? Acontecer isso. Estava com as folhas lindas. Então, eu vou tirando... Vamos... Para que ele não fira aqui embaixo, não machuque. Vamos ver. Vamos ver se consegue. Nossa, tá muito agarrada. É porque tem outras agarradas aqui, ó. Olha... Nossa, olha que dó. Tive que cortar aqui, ó. Ela entrou de um jeito aqui que não ia sair se eu não arrancasse mesmo. Uma pena, né? Não entendo. Também tem uma bucha aqui de esfagno aqui. Ai, formiga, gente. É uma... Olha o que aconteceu. É formiga que mordeu, que comeu. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. A quantidade de formiga. Hum! Então, elas... Elas pegaram... As folhas e... Tem um ninho de formiga aqui dentro. Que coisa! Então, foi isto que... Que acabou com a minha... Com as folhas, né? Vou ter que fazer um... Um remédio para formiga aqui. Ó. Vocês podem ver. Vamos ver como é que está aqui. Olha. É... A raiz não está muito... Elas estão mais para fora. Mas sem folha, gente, não sei, viu? Muito difícil recuperar... É... Orquídea sem folha. Às vezes, sem raiz dá até certo. Mas sem folha é mais complicado. Vamos torcer para que brote, né? Novas folhinhas aqui. Eu vou colocar no CTI. Porque é formiga mesmo que deu. Vou ter que... Foi bom. Isso foi... Serviu de alerta. Vou colocar um... Um remédio para formiga. Em todas minhas... Não sei se vocês estão vendo. Olha lá as formigas. Está vendo? É uma praga, gente. Isso, viu? Parece que nem é formiga. Isso aqui parece ser cupim, viu? Coisa... Triste, viu? Aí eu vou fazer... Pegar a vasilha para fazer o CTI para colocar. E vamos ver o que vai dar. Tá? Volto daqui a pouco. E só, gente, que triste, né? Totalmente as raízes estão assim... Do lado, né? A gente vê aqui. Mas elas... Algumas estão meio podres. Aqui, ó. Por exemplo. Essa daqui já está toda assim. Eu vou tirar e eu vou colocar aqui nesse CTI, né? Que eu vou desinfetar agora com... Aqui, ó. Primeiro eu vou colocar um álcool para desinfetar essa tesoura que eu vou cortar. As raízes, né? A gente passar aqui bem. Desinfetar esse aqui também, que se precisar de... Limpar, porque tem... Bactéria é o que é o pior. Vou colocar água sanitária. Uma... Aqui junto no... No esfagno. O esfagno está aqui dentro de molho, ó. Já pegando um pouquinho de água. Eu vou pôr o Vita Gold também. Então eu vou colocando... Vou aproveitar, vou tirar aqui, ó. Apertar um pouco. Vou pôr água sanitária. Nessa... Nessa água aqui. Para que não tenha bactéria, né? Que não ajude. Uma colherzinha para esse pouquinho de água aqui. Né? Vou pegar umas cinco gotinhas de Vita Gold. Isso. Seis gotinhas que me caíram. Aqui, ó. A formicida que eu passo, né? Inceticida em pó da formiga. Essa aqui. Eu já coloquei ele embaixo bastante. Que foi isso que destruiu a... A minha orquídea, né? As folhas. Aí eu deixo aqui bem... Misturando isso aqui. Vou colocar o esfagno para ir embebendo aqui bastante. Para ele ficar bem vitaminado, né? E vou cortar as raízes que não estão... Aqui está até durinho, mas essa aqui está muito... Aqui. Depois vou pegar a canela, vou colocar também. Tem raízes bonitas aqui. Aqui está preto, né? A gente viu que... Deu algum problema aqui. Ou as formigas comeram aqui. Não sei o que aconteceu. Espero que ela recupere, né? Porque o que está aqui é suficiente para ela ficar forte, né? Olha... Tem uma coisinha podre aqui. Certo? Então, eu vou buscar ali a... Olha... Olha que dó! Essa raiz... Esse tanto aqui... Aqui está fraquinho e aqui está forte. Mas eu vou deixar... Não vou tirar para não... Para ela não ficar tão enfraquecida. Aqui era onde estavam as folhas, né? Está sequinho. Mas eu vou deixar também como está aqui. Então, vamos deixar por enquanto aqui. Vou jogar a... Eu já volto. Eu vou colocar a canela. Então, gente, né? Aqui onde eu cortei, eu vou... Jogar... Canela em pó. Canela também é um ótimo enraizante. Então, o que cair ali não vai fazer mal. Vou jogar aqui. É um ótimo enraizador, né? Quer dizer... Enraizante. Enraizador. Certo? Olha aqui. Tem uma palhazinha. Vamos tirar aqui. Tem uma raiz bem forte daqui. Então, eu acredito, né? Vamos... Esperança que brote, né? Que venha algum brotinho aqui. Porque a raiz está bem bonita. Então... Vamos ver aqui. Tem bastante canela, ó. Certinho. Agora, eu vou pôr aqui dentro, né? Do CTI. Ele é bem úmido aqui. Lá no fundo. Vou deixar um pedacinho pra gente colocar por cima. Quer ver? Aqui eu venho com as raízes, ó. Pra que elas peguem toda essa umidade. Deixa ela bem aqui. Encostadinha aqui no... No fundinho aqui, ó. Gente, eu fiz errado. Pera aí. É aqui. É nesse aqui. Pera aí. Esse aqui não pode ser, não. Porque ele tá furado. Esse aqui tem um furinho nele aqui embaixo, ó. Eu fiz errado. É nesse aqui. Esse aqui que tá... Não tem furo aqui embaixo. Ele não pode sair água. A água tem que ficar aqui dentro. Né? Então, eu tenho aqui... Ó. Peguei dois. Mas o que tá... O que já é certo é esse daí. Aí eu encosto bem. Agora eu venho aqui. Vou colocando aqui por cima, ó. De um lado e do outro. Deixar só onde tava, ó. Pra que ele fique bem... As raízes fiquem pegando um pouco, né? Do... Da umidade. Certo? E agora eu venho com a tampinha, ó. E fecho. Se você ver que secou, eu jogo um pouquinho aqui de água. Vou... Vou colocando, né? É... Abro aqui de vez em quando. Nossa, não tá dando pra vocês verem, né gente? Aqui. Então, ficou assim, né? Ficou bem grande aqui pra... Me deu pra vocês verem, né? Mas o importante é aqui. Que eu vou ficar atenta, né? Pra ver se... Se a raiz... Que está em contato aqui, vai absorver. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela um pouquinho mais pra baixo aqui. Pra que ela fique bem... Ó. Certo? E a gente vai observando. E aqui eu fecho. Venho com uma fita... Fita crepe. Eu trouxe a fita ali atrás. Isso. Fecho aqui. Pra que não saia, né? E vou pôr a data, né? Escrevo a data aqui. Ó. Fechadinho. E aqui eu vou pôr a data de quando foi, né? Que hoje é dia 2 de julho de 2020. Vou deixá-la ali na sombra. Junto com uma outra... Uma bubofilon que tá lá no CTI. Também... Vendo se vai emitir raízes. Agora essa é o contrário. É as raízes fortes com... Pra sair folhinhas. Vamos ver o que que vai dar. Tá bom? Então, se tiverem gostado da ideia, gente... Desculpa, né? Assim... Toda hora parando e tudo. Mas... É... É isso aí, gente. Fiquei muito triste que a formiga deu aqui. Comeu as folhas lindas que estavam. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, eu volto pra mostrar o resultado. Aí me deixem um gostei, tá? E comentem no canal, tá? E compartilhem. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.